Bom dia, nós estamos aqui no estúdio do Balanço Geral para desejar ao nosso apresentador Nicometes Felício os parabéns pelos cinco anos à frente deste programa, que é o programa da família mineira. Eu, em nome de toda a equipe, gostaríamos de te desejar, Nico, que muitos outros anos possam vir ao nosso lado, ao lado dessa equipe que gosta muito de você. Parabéns! Parabéns, Nico, pelos cinco anos à frente do Balanço Geral! Ei, Nico, olha só, cinco anos no comando do Balanço Geral. Eu, particularmente, fico muito feliz em ter você por perto, alguém alegre, divertido e muito profissional, que venha aí pela frente muitos, mas muitos anos, viu? Um beijo! Ei, Nico, não é tchau não, viu? É cinco anos, cinco anos de muito sucesso seu, muito profissionalismo e eu te desejo o dobro. E venha mais cinco, que venha cinquenta. Sucesso para você, meu amigo. Um abraço! Ei, Nico, beleza? Bom dia! É uma paradinha aqui no trabalho, então eu ia te dar os parabéns, completando aí cinco anos de Balanço Geral. Muito sucesso! Foi bom, está sendo bom demais! Ô, Nico, grande abraço para você pelos cinco anos de Balanço Geral. Você tem sido uma pessoa muito boa aqui para a gente, para a nossa audiência. Um grande abraço para você e um beijo carinhoso da dupla dinâmica do Vale do Aço. Abração, Nico! Parabéns de novo! Tchau, tchau! Ei, Nico, pausa rápida nos trabalhos aqui para te desejar tudo de bom. Parabéns pelos cinco anos no comando do Balanço Geral. E como diz ele mesmo, aí sim, hein? Cinco anos não é para qualquer um. Parabéns, Nico! Um abraço! Oi, Nico! Parabéns a você que está à frente do programa há cinco anos. Mais sucesso! Gosto muito da dancinha na sexta-feira. Para mim, assim, é sensacional. Sua apresentação e sua relação com o povo, sempre dando voz e vez à população. Ó, estou aqui do meu lado, está a Pâmela Tomiche, também o Zé Luiz, a Pâmela do Diário do Rio Doce online, né, Pâmela? Isso, e eu e toda a equipe do Diário do Rio Doce queremos parabenizar o Nico pelo programa. Tá aí, então. O Zé Luiz também tem uma palavrinha. Ô, Nico, parabéns. É um prazer trabalhar com você. E que Deus te abençoe e que venha mais cinco anos. Parabéns, Nico! Valeu, parabéns! Um abraço! Parabéns, Nico Médio, pelos seus cinco anos de Balanço Geral. Vamos lembrar daquela história que começou lá no Cidade Alerta, aquele papo reto. O que é, é e pronto. Depois veio o Balanço Geral e aí construímos, juntos com os nossos telespectadores, essa história que consolidou você como uma referência do jornalismo em nível regional. Então, vamos agora em busca de outras metas. Agora temos as mídias sociais, temos várias formas de interagir com os nossos telespectadores. Mas, principalmente, é importante essa interação entre a nossa equipe, com você no estúdio e também os nossos telespectadores. Que venham outros cinco, Nico Médio. Parabéns! Olá, Nico! Cinco anos à frente do Balanço Geral, levando muita informação, alegria e, sobretudo, carisma para os nossos amigos da TV Leste. É com muita alegria que parabenizo você e toda a equipe do Balanço Geral. E também, agora, formando parte desta equipe. Um forte abraço para você e para todos os nossos amigos. Aí sim! É a minha vez de agradecer, hein! Ô, Bebiano, coloca lá, Bebiano! A trilha que eu separei aí, eu programei nos meus cinco anos. Vou fazer um agradecimento aí. Sobe o som para mim, Bebiano! Se lembrar de mim, e pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé, e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Com esse sonzão de Cleber Lucas, te agradeço. Deus se lembrou de mim um dia, né? Obrigado, Carabina! Obrigado, minha família querida! Obrigado, amigos, anunciantes, patrocinadores, pessoas que acreditaram desde o começo, né? Olha o foguetório aí, e viva a festa! Hoje, mais cedo, eu conversava com o presidente Rodrigo Alberto. A gente se lembrava de um dia, eu estava ali na cantina, quando nem cantina era, né? E lá estava eu, tomando meu cafezinho com os amigos do Cidade Alerta. Lá estava o Jairão, né, Jairão? Você se lembra disso? E o presidente passou, o Rodrigo disse assim, Nico, você está bem no Cidade Alerta, mas eu preciso que você assuma o Balanço Geral a partir do dia tal, que era 5 de junho de 2017. Ranieri Bento estava aqui ancorando o Balanço Geral. Ranieri estava saindo para um novo projeto. A quem deixa um abraço aqui, o Ranieri Bento, um beijo no seu coração. E aí, de lá para cá, a gente assumiu o comando do Balanço Geral com muita dificuldade desde o começo, né? Mas com um coração grato e um coração esperançoso de que a gente ia conseguir um dia chegar onde chegamos, né? E sempre buscando crescer com essa equipe maravilhosa, essa equipe que me dá um suporte aqui, a turma que me comanda aqui, a turma que me comanda no texto, né? O Albuquerque Júnior, que está hoje como diretor de jornalismo, mas quando comecei no Balanço Geral, estava o Aguiar Júnior. Quero aqui fazer menção a todos que passaram por essa casa. Alguns que talvez a gente não tenha tido um sucesso profissional tão grande, mas fazem parte da nossa história. São pessoas que nos ajudaram, de certo modo, a construir o que a gente chegou até aqui na área da comunicação. Deixo um beijo no coração de todos os repórteres que por aqui passaram, que gostariam de ter gravado uma mensagem para mim também, pelos repórteres cinematográficos que trazem a imagem para a gente, para você de casa. Um beijo no coração da turma, todos os departamentos da TV Leste, da tesouraria, afinal, é de lá que vem o cascário, né, dona Dilma? Alô, presidente Rodrigo Alberto, muito obrigado pela confiança. Em nome do senhor, eu cumprimento todos o Sistema Leste, a turma do comercial, essa parceria importante. Alô, Carlos Henrique Werneck, foi quem me treinou para o Cidade Alerta, quem fez os primeiros ajustes nesse comunicador do rádio, que migrou para a televisão, né? Foi um desafio muito grande, mas o Carlos Henrique me ajudou. Tenho que fazer menção aqui, meu amigo Carlos Wagner, grande irmão, ao Rony, alô, doutor Rony. São pessoas imprescindíveis que começaram o projeto com a gente no Cidade Alerta, continuaram acreditando. E deixo aqui meu beijo extensivo ao Edinho, Edinho, meu cameraman, que ficou comigo aqui, me ajudando a vida toda. Hoje não está aqui mais, mas deixou a herança dele aqui. Lamonier Alves. Obrigado, audiência. Eu só tenho a agradecer a Deus, papai do céu, por essa bênção que é estar aqui no comando do Balanço Geral. Muito obrigado. Sobe o som! Falei de alguns departamentos aqui, né? desde a portaria até lá na presidência, passando pela engenharia, pelo master, pela OPEC, pela produção, pela redação, pelo news, até chegar aqui na câmera para dizer para você que é uma bênção estar aqui no Balanço Geral. Nunca tive medo de fantasma. Para mim, fantasma não existe. Eu cheguei para travar a nossa forma de comunicação. E isso tem dado certo. O papai do céu está abençoado. A nossa audiência é muito generosa, né? Gosta do pretinho aqui, né? Estão juntos! Aqui é Carapina! Vem comigo!